Música Malucu do Ben Sera, Macadomei Cristo Malucu do Ben Sera 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 Malucu do Ben Malucu do Ben Sera 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 A afeição e o sentimento desafia o cristão em todo o mundo. O cristão é sereno. A serenidade católica tem que ter toda a qualidade de vida em todo o mundo. A serenidade católica tem que ter toda a fidelidade a sua atitude e ação. A serenidade católica tem que ter todo o mundo. A serenidade católica tem que ter todo o mundo. Mas nós não nos apresentamos a nossa experiência concreta. Mas nós temos que manifestar a nossa experiência concreta. A manifestação é a nossa experiência concreta. Nós temos que fazer tudo para nós. Nós não nos apresentamos a nossa discriminação. Quando nós falamos a nossa experiência para nós, nós não nos apresentamos a nossa experiência. Para nós, nós temos o nosso trabalho de nós. Nós temos o nosso trabalho da nossa vida. Nós temos o nosso trabalho de nós. Então, nós temos o nosso trabalho de todas as nossas vidas. O que é isso? que você ganha de ser prestigio. E você ganha de ser mais fortes. Mas você ganha a qualidade de vida, mas você ganha de ser mais fortes. E você ganha de ser mais fortes. Então, você ganha de ser mais fortes. A recompensa de você ganha de ser mais fortes. Recompensar o que você quer, que você tenha uma vida feliz, e você tenha uma salvação da vida. Então, para você ter uma vida, você ter uma vida, você ter uma vida de Deus, e você ter um certo motivo de você ter uma vida de Jesus, que você tenha uma vida de Deus e você ter uma vida de Deus. da vida. E também fulano conhecido. Hãnê-se fulano Maria ou fulano Rosário ba Sarani Católica. Antô, fulano Rosário é uma barra de Deus. Ele é uma barra de Maria e ele é um reza. Rosário é um reza, um reza e um grupo e reza pessoal. Depende-se de Deus. Hãnê-se fulano Maria e fulano Rosário e fulano Nefetunian. Hãnê-se fulano Hãnê-se fulano Maria e ele é um reza. Hãnê-se fulano Maria e ele é um reza. Maria é um reza e ele é um reza. Hãnê-se fulano Jesus Cristo. Maria é um reza e um reza. Maria é um reza. Maria é um reza. Maria é um reza. Maria é um reza. Hãnê-se fulano Jesus Cristo. Muita é a virtude da Maria, 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 a humildade, a paciência, a compreensão, a fidelidade e a disponibilidade e a virtude da Maria, a virtude da Maria, a virtude da Maria, a virtude da Maria, a virtude da Maria. Maria, a virtude da 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 Maria, Graça Maromagnia, Nebem, Neheta, Nini Moris, Ba, emas e Nebemagnia, Nehasur Lorongkalan, Ia Nia Esperência, Moris. Ito harem evangelho, Dala barak, kolia, konaba virtude Mariam, Dala barak, kolia, konaba, oinsamak, Maria, sempre garantea dit, Nini An, Ia Maromag. Mariam, Josig, Nini An, Maromag transforma Nia. Mariam, Josig, Nini An, Sae instrumento Maromagnia, Hode partilha domint Maromagnia, Ba, emas eeluk. Tomane, Bede, Nino Ben, Seira. Ia momento denne edade, Dala barak, konvida ita hototo. Atu ita, Nebem, Hanara, anan kristão. Ita lahatudu ita nefiad, Ita ni ibundit. Maib, ita mos tenke manifesta, Ita ni fiad, ba, emas eeluk. Lihus ita ni hahalo, Sira nebemag, ita halo, ba, emas eeluk. Ho Maromagnia, tulunditma, Ita bele, Sai Maromagnia, sa seluk, Me bema, prontu, Atu partilha domint, Ba, emas eeluk. Lihus ita ni esperensia, Moris Lornornian. Du, Tu I ma, ja, 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 ja. B cabine ita setjpada Vahe o ma, ja, 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 ja. Amém.